Estudantes da rede estadual estão fazendo caminhada em protesto sobre a estrutura das escolas estaduais de Santarém. Eles passam calor, não tem um ambiente adequado para estudar, greve de professores e resolveram hoje se manifestar. Sério público falar sobre as nossas reivindicações, porque nós estamos sofrendo um sofrimento muito grande nas nossas salas de aula. Nós estávamos preparados para ar-condicionar em nossas salas e até agora nada. E a infraestrutura da nossa escola está precária. Nós estamos sofrendo muito por causa de um piso, a reforma não foi acabada. E até agora a gente não teve nenhum tipo de comando. Até agora o Ministério Público não deu respostas. Nós estamos fazendo esse manifesto para chamar a atenção do Ministério Público. irmos até lá e para fazer que eles acabem a reforma, para que nos melhorem as nossas escolas, para retornarmos às aulas normalmente. Vocês têm saído da escola por causa do calor? As aulas? Com certeza, as aulas, o horário foi reduzido por 30 minutos. Antes era 45 minutos de aula, agora é 30 minutos. Estamos saindo umas 10h30 da manhã por conta dessa falta de responsabilidade do governo. O que você gostaria que acontecesse após essa manifestação? Bem, o Ministério Público tomasse a parte dele de fazer a nossa escola melhorar mais a infraestrutura, e se colocarem ar-condicionado em nossas salas e as reformas continuarem seguindo. Revisibilizá-se após que a gente saia de Barangsforming. Bola galera! Bola. Continua a wan' Colabou o generates de bons pontos. ози voceica. Colabou o interior da Pietá. Com licencioso esposa. Corfeito. C chaturinho com licencioso. O tinha que enfrentas lá, para que te ofive ser giro preço? Colabou a calçar para a HIM. Ent 그�liż decide a estratégia com licencioso. Cor induced Milüz Suá. Igre e aры doaaitar. O que é isso? O que é isso? O que é isso?